Olha aí, olha nós aqui nessa havaninha, viemos tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho Vamos tomar um cafecito? Vamos, cadê a... Café preto, café preto E aí mãe? Você já tirou já o vestidinho da dona Florinda? Já né? E o café, cadê? Tá pronto? Tá pronto Olha, não esquece, olha, ele não esquece Cadê essa Bela? Cadê essa Bela? E você tá falando com quem agora? Ah, meio Habib, né? É, você tá falando meio Habib, Habib não tá aqui Tá na academia A Rebeca também tá na academia, né? Não sei, pai A Rebeca normalmente, assim, normalmente ela não me dá satisfação onde ela vai não Normalmente Mas ela acabou de ligar, não foi? Foi Ela acabou de ligar porque hoje tem lançamento novo de sandália Toque da Bela Então, toque da Bela hoje tem lançamento de sandália O que que é isso? Eu queria fazer meu lançamento também Ixi, lançamento do que? Sandália É meu lançamento É seu? Então, filma direitinho que eu vou lançar Tá? Pra todo mundo ver, ó Vai lá, ó, 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 ó Ó o lançamento, ó Lançamento Lancei Nossa Nossa, pai do céu É cerveja, né? É cerveja Sabe por que eu perdoo? Porque hoje é segunda O que que é, mãe? Eu morri de rir agora Morreu, né? Dá tua xícara aí Ó, cê sabe que eu dou desconto? Que hoje é segunda-feira Rápido, eu boto a xícara Minha xícara? Vai ter fumo, vai ter fumo, hein? Não, hoje não Hoje não é acordo bem Hoje nós acordamos bem Ela não falou do meu bapho É Então tá tudo bem Segunda-feira Mentira, eu fico falando do seu bapho É dia de pagamento, então Mentiroso Guilherme Nossa Guilherme Mentira Dia 3, dia 4, dia 5 Muda totalmente o esquema Fica parecendo uma borboleta Eu não vou saber Eu não quero, eu quero cafezinho Só tem duas xícaras aqui, ó Pai, hoje nós vamos lá tirar a torneira, né? Colocar a nova Tira a coisa da torneira lá, né? É Por quê? Vamos arrumar lá Só tem que comprar a torneirinha boa, Guilherme Não adianta querer comprar coisa Ah, essa aqui tá bom Tem que comprar uma de plástico, pai Uma Olha o cartãozão no bolso do homem Não, que de plástico As de plástico não é ruim, não São boas também as torneiras Só que Já põe uma coisinha boa, né? Deixa eu ver qual que você tem aqui no tanque Deixa eu ver Ó, pai, essa que você tem aqui no tanque é boa? Hã? Essa que você tem aqui no tanque é boa? Ó, filho, mas isso aí é pra tanque Então, Isabela não queria uma pro tanque lá? Ah, mas você vai colocar uma grande? Peraí, ó Ah, tô te perguntando A sua lá é na parede? É na parede Na parede? É Eu acho que eu tenho alguma coisa aqui pra... Mas Que nem essa aqui, ó As duas é da parede Essa aqui não é de tanque Essa aqui é de pia O pai colocou aqui Porque o pai causou Mas é de pia É, é de pia Mas se tiver aí que beleza Não precisa nem comprar Ah, eu tinha no meu estoque alguma coisa Aí, ó Ah, essa não dá, não Aqui, ó É de parede Aqui Não, mas não dá Ah, é só que você vira, né? Vira aí Vai aqui Hum, bom Entendeu? Mas é vagabundo isso aqui também Ah, aqui tá assim Nossa, Isabela me mata Hã? Isabela me mata É só achar a porca daqui Você não tá a porca daqui Aí, ó Tá vendo? Isso aqui, ó Não, eu vou comprar, pai Senão ela vai ficar brava comigo Aí levar a porcaria pra lá Não, porcaria não, né? Porcaria Quer ver no meu estoque? No meu estoque aqui Mas não tem nada no meu estoque Tem nada, né? Não tem nada Deixa que eu vou comprar, né? Vai comprar, então Comprar uma torneirinha Razoável Metal, tem que ser Metal Tá bom Isso aí, galera Fica com nós aqui Que vocês vão ver A troca da torneira daqui a pouco E tomar um café com nós Não tem nada no meu estoque Não tem nada no meu estoque Não tem nada no meu estoque Não tem nada no meu estoque